Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV Ufima. Dia das Mães está chegando e muita gente já está de olho na compra dos presentes. Mas é bom ficar atento. Uma pesquisa do Procomaranhão apresentou uma variação significativa no valor cobrado pelo mesmo produto, de até 200% de diferença. O item com essa maior variação foi a flor. Seis unidades de gérbora foram encontradas por R$ 45,00 em uma floricultura e a mesma quantidade estava sendo vendida pelo valor de R$ 15,00. Um outro item também com grande variação foi um livro. Em uma livraria R$ 89,00. Em outra R$ 49,90. 80% de variação no preço. 100 itens foram pesquisados nessa pesquisa que foi realizada do dia 26 de abril até o dia 2 de maio. É bom ficar atento, é bom andar um pouquinho para ver se encontra um produto mais barato claro, sem perder a qualidade. Eu volto com você no estúdio.